É interessante imaginar que há pouco mais de um ano atrás, tudo que tinha aqui era somente pasto, alguns lugares um pouco erudido, e agora nós já começamos a ver uma simetria maravilhosa, não só em construções, mas também em pessoas, porque o espírito de comum acordo, de trabalho, de unidade que temos experimentado aqui no IAG é digno de nota e para mim tem sido uma lição objetiva, de ver que quando pessoas se unem em um mesmo propósito, as coisas fluem tão bem e a gente sente a aprovação do céu. Então eu agradeço em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar eu agradeço também pela vida de cada colaborador que Deus conduziu até esse ministério. É por esforços conjuntos, é por esforços comunitários que tudo aqui tem sido feito. E até mesmo pessoas que não fazem parte necessariamente do nosso grupo de obreiros, por exemplo, o Nicodemos, ele tem uma empresa de montagens de casas pré-moldadas e ele que está a cargo de fazer os nossos chalés. E o motivo desse vídeo, na verdade, é para falar que estamos avançando. E graças a Deus faltam agora somente portas e janelas para alguns e já vamos para os acabamentos finais, porque já tem o telhado. Então nós estamos confiantes que daqui cinco meses, que é o tempo que precisamos, nós vamos ter concluído plenamente esses dez chalés aqui atrás, que seriam os chalés femininos, e também no outro lado ali, que não dá para ver, onde vão ser os chalés masculinos. Vão ser mais dez para os meninos. Os dez dos meninos nós não começamos ainda a fazer nem piso, nada, nada. Na verdade, só tem o platô. Então nós vamos ter, assim, um curto período para produzir muita coisa. E nós continuamos contando com a oração de vocês, aqueles que se sensibilizarem também com o nosso trabalho, com o nosso esforço aqui, e quiserem também contribuir conosco, seria muito bem-vindo. Na verdade, nós nos sentimos aqui como mordomos do Senhor trabalhando para a comunidade adventista aqui no Brasil. Neste local aqui, muitas pessoas, muitos jovens, muitos rapazes e moças serão preparados para o serviço. Assim como congressos que vão ser realizados aqui também, convocações mensais. Enfim, o nosso plano nesse local é trabalhar unicamente, exclusivamente e integralmente para o Senhor. E mesmo a distância você pode fazer parte dessa equipe, através de suas orações e também contribuindo financeiramente conosco. Então, se é da sua vontade nos ajudar a cobrir o restante desses chalés aqui atrás, que só temos dois cobertos, entre em contato conosco. O Rafa pode deixar aqui a nossa conta e o nosso pix. E, se for do seu desejo, faça uma contribuição e mande o comprovante só para a gente destinar o valor para o projeto que você gostaria de apoiar. E aí ele pode até deixar também o telefone da tesouraria, para onde vocês podem mandar o comprovante. No mais, eu agradeço a Deus pelo carinho e pela confiança que todos vocês têm depositado em nós aqui no IAG. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto